Oi, pessoal, eu sou a Ingrid Freuner e hoje eu trago para vocês o resumo visual do TDC Report de Monkeypox, resumo visual em formato prático e direto das informações apresentadas no podcast. Então, o que é a varíola do macaco ou monkeypox? É um vírus da mesma família da varíola, daí o nome, e é uma doença que já é endêmica na região da África Central e Ocidental, mas que agora surgiram surtos de transmissão autóctone, ou seja, sem que a pessoa tenha tido contato com a região ou que tenha tido contato com algum animal que tivesse o vírus da região. E existem algumas especulações, alguns fatores que podem explicar por que isso está acontecendo agora, né? E uma delas é que, hoje em dia, nós temos muito mais pessoas que não foram expostas a vacina da varíola, que é uma vacina que também ajuda a proteger contra a varíola do macaco. Então, portanto, essas pessoas não expostas estariam mais suscetíveis à varíola do macaco. Mas existem outros fatores, né? O vírus pode ter alterado a sua imunogenicidade. Bom, e como que é feita a transmissão desse vírus? De duas formas, do contato e das gotículas. O contato, né, ele pode ser tanto com a pele ou com a mordida dos animais, dos roedores que tenham vírus, ou o contato prolongado com as lesões de pele de outra pessoa, né? Não é um contato breve, lembrando, é um contato prolongado. E a apresentação clínica dessa doença se dá da seguinte maneira. Primeiro, cerca de 12 dias de incubação e depois abre um quadro de sintomas sistêmicos, como febre, cefaleia, faringite e linfadenomegalia, que é um sintoma diferente da varíola ou da catapora, por exemplo. Mas esses sintomas são bastante compatíveis, fazem um diagnóstico diferencial aí com o sarampo. Depois desses sintomas sistêmicos, que duram aí um a quatro dias, existe uma evolução para um enantema. Um enantema que é um exantema de mucosa, ou seja, um enantema de boca e língua. Esse enantema evolui então para a mácula, tá? A mácula, ela tem preferência, ela se inicia na região da cabeça, principalmente da face, e evolui para tronco, membros, região de palma e plantar. Aqui, também lembrando, um diagnóstico diferencial com a catapora, que não atinge as palmas e as plantas e que tem uma preferência muito maior por tronco do que por face. Depois das máculas, elas evoluem para pápulas e das pápulas para as vesículas. E aqui, também um diagnóstico diferencial é com a catapora, porque as vesículas da varíola do macaco, elas evoluem todas juntas, e a da catapora, cada uma na sua fase. Então, depois da vesícula, que dura cerca de dois dias, elas evoluem para pústulas, por mais cinco a sete dias, e depois evoluem para crostas, onde elas param de transmitir a doença. E o episódio traz para a gente a informação de quais pacientes têm mais risco de desenvolver complicações graves. O que seriam essas complicações graves? Principalmente lesão corneana e infecção bacteriana secundária. E esses pacientes são crianças imunodeprimidos, pacientes que se expuseram à variante Congo, lembrando que existe a variante Congo e a variante da África Ocidental, e aqueles pacientes que tiveram sua rota de transmissão de uma maneira mais invasiva, como, por exemplo, a mordida do animal. Para fazer o diagnóstico dessa doença, é preciso fazer o PCR, ou reação em cadeia de polimerase, do fluido das lesões cutâneas, ou do suave nasofaringe, se está naquela fase de sintomas mais sistêmicos. E aí, enviar esse material para o laboratório central de referência. No tratamento, existem quatro opções, né? A primeira delas é de suporte, ou seja, hidratação. Os antivirais, que embora ainda não tenham recomendações muito claras de quando usar, existem algumas disponíveis, porém aqui no Brasil nós só temos uma opção, que seria o sidofovir. Outra opção de tratamento seria a vacina de bloqueio dos contactoantes, que preferencialmente até o quarto dia de exposição, mas que também funciona muito bem até o décimo quarto dia de exposição, né? Que o paciente pode até desenvolver doença, mas desenvolveria de uma forma mais leve. Porém, a vacina ainda não está disponível no Brasil. E uma quarta opção de tratamento seria a imunoglobulina para aqueles pacientes que não podem fazer a vacina, né? Por reações graves, mas que também não está disponível no Brasil. Então, para nós, o tratamento disponível seria mais o suporte, hidratação e o sidofovir em alguns centros. Pessoal, era isso sobre o resumo visual do varelo do macaco. Deixe suas dúvidas nos comentários, sugestões. Deixe o like nesse vídeo e segue a gente nas redes sociais. Aqui no YouTube, Instagram, Twitter. E a gente se vê na próxima. Até mais! Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.